Salve, agraciado! Deus tem um convite para você nessa hora. Ele quer que você saia do lugar de vítima da sua história, para que você se torne o protagonista dela. Não se preocupe com o que tem acontecido, porque é Deus quem guarda você. Aproveite este momento e aprenda, aprenda muito, cresça, se fortaleça, porque o que Deus tem para você é o melhor, é o maior. Receba em nome de Jesus e se joga na graça.